Como forma de agradecimento pela parceria firmada entre polícia militar e empresários e lojistas de Tubarão diretores da CDL foram até o batalhão da PM conhecer as instalações e também as obras no canil setorial O comandante do 5º BPM diz que parcerias como esta são de extrema importância para a cidade Para mostrar um pouco do nosso batalhão, que há dois anos e meio nós assumimos o comando e estamos contando com muita ajuda dos empresários na recuperação, na reestruturação do batalhão quer também na parte física, quer na parte de equipamentos Então hoje é só uma forma de agradecê-los e mostrar também o que nós fizemos nesses dois anos e meio Principalmente lá nos fundos, nós estamos terminando o canil e fazer uma demonstração para eles então daquilo que eles nos ajudaram a construir Os diretores da Câmara de Dirigentes Logistas têm um papel importante na construção e manutenção do canil que fica aqui no batalhão, pois durante todo o processo contribuíram para que ele fosse concluído Hoje o desejo dos comerciantes é estreitar ainda mais os laços entre polícia militar e comércio para garantir a segurança de todos Os nossos associados, há algum tempo, eles vêm nos cobrando ações para que nós possamos tornar o nosso comércio mais seguro Nos últimos seis meses, muitos associados nos têm cobrado essa ação da CDL até porque a gente percebe até um aumento de furtos, principalmente no comércio Então a CDL fez essa atividade agora com o nosso comandante para ver se a gente consegue não acabar, mas pelo menos amenizar essas situações que acontecem no comércio A gente pretende deixar o nosso comércio mais seguro A expectativa é de que futuramente outras parcerias sejam firmadas A visita desta terça-feira, segundo o comandante, foi uma forma singela de agradecer a ajuda prestada pelos comerciantes de Tubarão até o momento Obrigado